Música Falou rapaziada, beleza? Wolfie que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Minecraft A film E bom pessoal, eu nem sei mais que episódio que a gente tá, velho Já estamos tipo, mano, mais de 60 episódios aí, mano Como eu falei pra vocês, provavelmente essa daqui vai ser a maior série do canal, né velho Muito obrigado a todo mundo que apoia aí a série, beleza? Bom, o que a gente fez no último episódio? A gente fez essa armadura aqui super forte Só que ela infelizmente está sem energia Porque um filho da mãe foi na nossa base, galera E explodiu a nossa base Bom O que que eu tava fazendo aqui, galera? Bom, vocês estão vendo que eu tô aqui, onde que foi a guerra, né? A guerra foi ali na base dos caras, né? E o que que eu percebi, galera? O que que eu percebi, velho? Bom, deixa eu ver se eu tenho obsidianidade Eu acho que tenho, beleza, ó Vou dar um tepê lá dentro Calma Não Volta Beleza, beleza Aqui tá bom Aqui tá bom Beleza, bom Vocês estão vendo que o Resende, galera Ele está online no servidor Ele está online no momento Ele deve estar gravando os vídeos dele Porque ele também vai viajar com a gente pra São Paulo aí, né? E bom Ele tá online no servidor E infelizmente, galera Infelizmente Ele mudou de base Sim Ele trocou de base, provavelmente Porque ele não está aqui, velho Eu já tô aqui faz, tipo, uma meia hora que ele tá no servidor E ele nem veio aqui Então, mano Provavelmente isso daqui já nem é mais deles Eles nem utilizam mais isso daqui Porque, galera Bom Já passou alguns dias que a gente gravou a guerra, tá ligado? E, mano Eles não fizeram nada Eles não reformaram nada Eles não fizeram nada nisso daqui Então, provavelmente Eles trocaram de base Já, eles já estão em outra base, né? Eles, tipo, meio que abandonaram essa daqui E deixaram isso daqui aqui, tá ligado? Então É É isso, né? Bom, vamos ver o que sobrou então, né, velho? Porque Se sobrou coisa, é nosso Se sobrou coisa, é nosso O que é isso daqui, velho? Eu não sei Não sei O que tá escrito aqui? Quero as suas máquinas, lol O que que você viu isso daí? Lol Tá Então, mano Praticamente, se a gente deixar alguma coisa A gente pode pegar, então, eu acho Não sei, né? Não sei Bom Vamos dar uma olhada aqui O que tem aqui? Nossa, aqui tem um córrego de petróleo Caraca Aqui, beleza Então, velho Quer dizer que eles não estão mais aqui, galera Olha, esse gel termal Podia rolar pra nós, né, pig? Então, velho Eles não fizeram nada Absolutamente nada, velho E todo mundo E todo mundo, galera Tá gravando Porque, tipo Todo mundo vai viajar com a gente Eu, o Luiz O Poker Vai viajar Todo mundo Do time deles O Ítalo Tipo, todo mundo tá adiantando o vídeo Eles nem fizeram nada aqui Então, quer dizer que, mano Eles Trocaram de casa, entendeu? Trocaram de base Então, quer dizer que agora o Resendível Tem uma nova base, né? Ele tá no servidor aqui, velho O que que tá lá embaixo? O que que tá aqui embaixo? O que que é aqui embaixo? Posso saber? Posso saber? Calma, calma Eu não tô conseguindo usar Ixi, tá falhando Tá falhando o meu negócio Tá falhando o meu negócio Bom, galera Eu já subi aqui Tô meio bugado aqui Pra terra Mas ok, velho Mano Caraca, eu tô bugado, velho Aí, beleza Bom, eles não fizeram Nada, então, galera Eles não trocaram Nada aqui na base Deles, velho Então, quer dizer que, mano Se a gente quiser pegar Alguma coisa A gente pode, velho Porque Tá abandonado Querendo ou não, né, velho? Então Coisa abandonada Não é roubada, né? Não sei Isso daqui Eu sei que eu que expulhi Isso daqui na guerra Caraca, velho E duro que não sobrou Nada de bom, né, velho Deixa eu ver a base do resenha De como ficou É, era aqui mesmo Era aqui mesmo Não sobrou muita coisa, não Ok, né? Ok Eu já nem sei Que que é isso Que que é isso Eu lembro que isso daqui Ele tinha um pack de diamante Deixa eu ver a luz Se sobrou alguma coisa Deixa eu ver a luz Não dá pra entrar por aqui, não Calma Vai, mas tem que quebrar isso daqui Caraca, vai Nossa, eu lembro que na guerra, velho Quebrar essas obsidinhas, galera Foi, mano A pior coisa do mundo, velho Porque, mano Eu não conseguia quebrar, velho Tava com essa picareta Essa picareta não quebrava isso daqui Tão fácil, entendeu? Então, mano Foi muito complicado Você quebrar isso Eu quebrar isso daqui, mano E eu Na hora que eu consegui quebrar Pra entrar na base do Luiz, mano Nossa Foi muito bom, velho Na hora que eu entrei na base do Luiz Eu falei Nossa, é nóis É nóis, mano Vamos ver o que que sobrou do Luiz Uma MFE Uma MFE carregada É o que, maluco? É o que, maluco? Vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai carregar inteira Pelo menos Vamos ver se vai carregar inteira Nossa armadurazinha Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega 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 Carrega, carrega 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 inteira, vai Ai Maldito Vai, 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 vai Carrega, vai, carregar Vai, carregar, vai, carregar Carrega, vai, carregar Caraca, mano Mas, mano Pra mim completar Metade de um peitoral Desse, galera Foi metade da MFE, mano Então, mano É muita energia, mano Meu Deus do céu Isso que ela tava sendo utilizada Por lava, né, velho Mano do céu Caraca, velho Pra carregar isso daqui É muita coisa, então, mano Nossa, o que que é isso daqui do Luiz? Molecular Transforma em molecular Não faço ideia Beleza, né, beleza Vamos lá, carrega, carrega, carrega Carrega Beleza, carregou E agora a botinha Cadê minha calça? Aqui Aqui, boa Agora é só esperar a calça Mano, então, tipo assim Quer dizer, galera Que eu posso pegar Então, você tem esse que, tipo Sobrou aqui da base deles, né, velho Já que a base nova do Resende Da galera lá É em outro lugar Já que eles não nem Mexeram em nada aqui Tipo assim Coisa abandonada Você pode pegar, por exemplo Tipo Sei lá, né, velho Essa é a minha visão aqui Tipo, se na série tá abandonada Pode pegar, né Então, se eu quiser pegar Alguma máquina Alguma coisa eu posso, né Então É nóis, né É nóis É nóis Porque também pegaram Meu baú Sem eu deixar também Eu já estava no servidor E pegaram meu baú Então, mano Sei lá, né, velho Vamos ver Vamos ver Bom Desculpa Não, não, não Ah, vou morrer Vou morrer Nossa senhora Onde que eu tô Vai Mano, não sei porquê Mas aqui assim Não funciona, velho Caraca Que ódio, meu Que ódio Essa base é cheia de coisa, velho Sempre tô caindo Lá embaixo, mano Que ódio Caraca Que ódio, velho Que ódio Na moralzinha, velho Sempre tô caindo lá embaixo Toda santa hora Pelo amor de Deus Caraca, mano Nem que a gente destruiu Essa base inteira, velho Mano Eu acho, galera Tipo assim A gente não pode ver Os vídeos da galera Mas eu acho que, mano Eles meio que deixaram A gente destruir a base deles Sabiam Porque eu percebi Que eles estavam Muito mais fortes, mano Se eles terem ganhado Essa guerra Eles poderiam ter ganhado Muito fácil, entendeu Eu percebi isso, mano Eu percebi Ah, mano Qual foi? Qual foi, velho Qual foi? Qual foi? Qual foi? E eu percebi isso daí, galera Eu percebi Que se eles terem ganhado Essa guerra Eles teriam ganhado Muito fácil, entendeu Então sei lá, né, velho Sei lá Fica aí na Na dúvida, né Eu acredito que sim Eu acredito que sim Tá ligado Bom Acabar de subir aqui Tô bugado, velho Beleza Tamo aqui Ih Onde? Ah, tamo aqui Ih, essa base Nossa, que era a nossa base Meu Deus Olha a do Ítalo Olha a do Ítalo Como ficou, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Fez um estrago, hein, velho Querendo ou não Tudo fez um grande estrago, né Então, velho Eu vou ver, galera Tipo assim Eu acho que dá pra pegar, velho Eu acho que dá pra pegar Tipo assim Quem a gente quiser pegar A gente pode pegar Opa Cês viram o que eu vi Cês viram o que eu vi? Cês viram O que eu vi? Cês viram o que eu vi? Mano Eu vi o nomezinho do resenho de lá Será que lá é a nova base deles? Mano 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 do céu Será, velho? Será? Não sei, galera, velho Não sei No próximo episódio eu vou lá conferir se é realmente ou não Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, se você quer mais Minecraft e filmar aqui no canal Por favor, deixa aquele like favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo e para o canal, beleza, mano? Caraca, mano Aqui é o portal pra base deles, mano Mano do céu Eu tô em choque, juro É a nova base dele Hum, entendi Viu, querida? Entendi, viu, querida? Então, galera, mano Por favor, deixa seu like Por favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se curtiu, já sabe Deixa aquele like Por favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal, ok? Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram e meu Snapchat Então, me segue lá Que é muito importante também, ok? E é isso aí, velho Que cor que é o portal gambele? Será que é a mesa amarela? Não, minha amarela é diferente A dele é amarela clarona Caraca, que da hora Então, é isso aí, galera Deixa aquele like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau